Você também falou sobre o heavyweight, e você já postou uma foto com o Jon Jones na arena agora. Que tipo de conversa você teve com o Jon, e, novamente, vai para a outra direção? Bom, e falando do peso pesado, você acabou de postar uma foto com o Jon Jones, como é que foi a conversa aí com o Jon Jones e talvez um possível subida também? A gente já vem conversando um tempo já, a gente vem falando de treinos, de treinar junto, a gente já tem um tempo falando isso, e, bom, acho que ele é um cara muito experiente, muitas pessoas aí estão cogitando uma luta minha com ele, mas eu nem cheguei na categoria ainda dos pesos pesados, então todo mundo está vendo ali que as pessoas vêm cogitando, falando que vai fazer mais essa luta, vai se aposentar, eu não sei o que acontece, então acho que não tem tempo para mim chegar, então eu tenho que aproveitar e treinar com o cara e aprender com ele. Foi ótimo conhecer ele, ele é um cara muito legal, nós falamos, falamos de treinamento juntos, as pessoas falam sobre eu combater o Jon Jones e ir para a divisão de heavyweight, mas eu não sei se talvez ele tenha apenas um treinamento. Então, para me preocupar sobre uma classe que não chegou até lá, é algo que, sabe o que eu quero dizer? É algo que é muito importante. Agora, talvez vamos começar a treinar juntos.